Enquanto você vai adorando, Deus vai restaurando a tua vida Enquanto você vai adorando, Deus vai renovando você Enquanto você vai adorando, a presença e o poder de Deus vai caindo aqui neste lugar É, a parma chana de toda a malha Deus vai renovar a crida aqui hoje Crinde que ainda que os tão sentindo a presença gloriosa Comece a sentir agora, comece a sentir agora Comece a sentir a presença da Cissa, do Espírito Santo de Deus agora Toma Jesus do Senhor Toma, 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 toma Toma este peito, toma crente Toma este peito agora Eu quero que a igreja seja renovada aqui Eu quero que a igreja seja tomada pelo Espírito Santo de Deus Aí na galeria tem fogo de Deus também aqui Tem fogo de Deus, está chegando aqui Ao sumo de Deus, está aqui, pastor Ai, foge a maravilhosa que eu estou sentindo aqui Ah, meu Deus, você não está sentindo as irmãs que estão aqui Toca a voz, comece a sentir a presença Vamos, irmão, para o Teu fogo de Acesso Vamos para o Teu fogo de Acesso A presença Dele está aqui Eu quero que o Espírito consolarizado vem aqui Que o Espírito Santo Bota isso pra nós Eu quero que o Espírito consolarizado vem aqui Vem rápido Eu sou avisado do Espírito Santo vem aqui Vem rápido, eu sou 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 eu Amém. Não é pra ficar de boca fechada, não. Se você vê aqui, é claro agora. Porque a presença do Senhor está aqui. Olha essa sentida. Não me deixe. Não me deixe sócio. Tenho um minuto. Vai, José. Por favor. Vamos poder. Amém. 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 Amado Jesus. Amém. 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 E deixe o salsinho em pôr de mão. O que Deus falou comigo? Eu vou curar aqui hoje, eu vou curar agora, agora, agora. A palavra é sura e canta, a palavra é sura. Ele vai repreender novos aqui, ele vai repreender. Vai curar útero, ele vai curar em várias enfermidades aqui agora. Pode crer, pode crer, pode crer. Levanta sua mão e receba a cura agora. Agora, agora, agora. Sai agora com a enfermidade do teu corpo agora. Eu repreendo todo o mal agora. Eu repreendo toda a enfermidade agora. Em nome de Jesus, cansa. Eu repreendo toda a coluna, ela é do útero. Ah, toda a enfermidade. Sai agora, em nome de Jesus. Sai agora, sai agora, sai agora. Eu repreendo todo o mal agora, em nome de Jesus. Mas continue com a palavra para, continue. Eu quero o Espírito hoje, meu amor. O inimigo não quer, mas Deus quer curar você aqui hoje. Eu quero que você continue com a sua palavra para, e continue falando em limpa. Continua sendo renovado, continue sendo curado. Aleluia, bendita é o nome do Senhor. Põe o Senhor daí. É o hino que vai me cantar. Deus quer curar aqui hoje. Deus quer curar aqui hoje. Deus quer curar. Eu sinto que o Senhor quer fazer milagre aqui hoje. Mas tem a coisa que se alguém, a galera não está virando no carro. Jesus quer repreender o mapa da tua habilidade. Então, é que você sinta a presença de Deus. Hino 18, vem. Hino 18, vem falando a Deus. Vai dar um, vai dar um. Vai sentir o renovo de Deus ali. A presença do Espírito Santo de Deus está aqui. A presença do Espírito Santo de Deus está aqui. A presença do Espírito Santo de Deus está aqui. Vem por aqui Será que essa é a milagre por aqui hoje? De todas as provas Que eu já passei Era indivíduo, Senhor Mas tem-te às vezes Ouvir acusações Do meu tentador Lembrança do passado Que vem Que querem me fazer parar Ou mesmo palavras de alguém Que não quer a gente acreditar Olha aí A machucidade Mas me falhando Sem forças que ficou A gente liga a palavra E encontra bastante Poder vencer E continuar A jornada E ver que o passado E vou pra lá Pois Cristo na cruz Tudo já venceu E saber que vem Não lembra mais E o canto Na glória De Deus Ele vai poder Se a gente liga a tristeza E ver que o céu O carna E o carna O carna E o carna E o carna O carna E o carna E todas as provas que eu já passei, é tão difícil, Senhor, a gente às vezes ouviu a acusação de quem? Ouviu o tentador, lembrança do passado vem, que quer me fazer parado, ou mesmo palavras de alguém, que não quer deixar de acreditar. E quase parado, sem forças de dor, a gente vem, a palavra, e encontra bastante poder pra vencer, e continuar a jornada, e ver que o passado ficou pra trás. Pois Cristo na cruz já venceu, e já veio dele, não vem pra mais, eu pego pra glória de Deus. Pois Cristo na cruz já venceu, e já veio dele, não vem pra mais, eu pego pra glória de Deus. Deus te abençoe, e já veio dele, não vem pra mais, eu pego pra glória de Deus. Deus te abençoe, e já veio dele, não vem pra mais, eu pego pra glória de Deus. Querido Senhor, querido Senhor.